porque tem que usar a caneleira aqui ó a perneira quando tiver uma zona rural tem que fazer uma vistoria de dentro de um transformador eu vim andando por aqui ó contra essa pequenininha aqui ela não é venenosa aquela cobra preta porém na dúvida podia ser uma coral ela tem aproximadamente um metro e meio dizem que aquelas cobra preta aí ó ela tá viva não vou encostar nela ela não vem em cima de mim ainda que eu tô numa distância segura mais mais de três metros distante dela ok vamos usar o epi aí galera eu vou jogar um pedacinho de só para se mexer eu vou correr se ela vier para cima de mim eu vou correr tá se mexendo lá não dá para ver já que ela tá viva né ó água e aí ó